O que prende a vida de um homem, o que amarra a prosperidade de um homem, o que cega e desvia o foco da felicidade. Com vocês, William e Mayra. E aí, mano, firmeza? Já fica preparado aí já que hoje a noite é nossa, vamos passar o rol do geral, mano. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to me. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for my land, too sexy for my land, New York, New York. Boa noite, meninas. Olá, boa noite. Nossa, amiga, você viu? Que cheiro de homem, um perfume forte, marcante, né? Nossa, você viu que delícia? Aqui é matador. Vocês estão acompanhadas? Não, não. Posso sentar com vocês, conversar um pouco com vocês? Não, não. Tem alguma coisa errada com a Mayra. O que está acontecendo, Mayra? A mãe sabe quando a filha está mal. Bom dia, meninas. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Nossa, que gerente cheiroso. Você viu, Thay, né? Realmente, amiga. Este foi o homem que eu pedi a Deus. Bem exagero, né? Desculpa, Mayra. Foi nada. Ai, meu Deus. Amiga, eu estou apaixonada pelo gerente. Mas já? Já, amiga, foi a mão à primeira vista. Sou gostoso até no meu trabalho. Será que ele ficaria com alguém da loja? Ah, eu gostaria de tentar, né? Pelo amor de Deus, amigo, você só entrega se ele falar que ele fica com alguém da loja. É, bom. Aí vai vendo. Aí rolou essa história do bilhetinho. Aí, assim, que não. Assim, não. Aí, uns dois, três dias, eu fiz um charminho. Aí, no terceiro dia, vamos ver como é que é esse negócio aí. Aí, falei que sim, deu esse bilhetinho. Mas só que eu já imaginava que era a Mayra já. Eu já imaginava que as outras eram tudo casadas e compromissadas. A única solteira da loja era ela. Então, estava nítido. Era fácil isso. A minha intenção com a Mayra é conhecer, conquistar o que eu queria, coisa de pouco tempo. Pegar, tchau e benção. Vida que segue. A mãe dela investigou o meu passado inteiro. Ah, filho. Botou o pé ali naquela rua do Elis. Meu Deus do céu. Tu com até loja ali. O William. Ah, o William trabalhou no Torrató há tanto tempo. Depois foi transferido para tal loja. Foi para a Franca. Tal. Isso, aquilo. Nossa, pelo amor de Deus. E nesse meio tempo ela fazendo a investigação dela. Parecia o CSI. Ela parecia o CSI. Investigando a minha vida inteira. As evidências. Tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Bom, boa noite. Pode sentar. William, eu queria falar contigo, queria saber o que está acontecendo contigo e a Mayra. Porque o que eu ouvi falar de você não são coisas boas. Então eu não criei a minha filha, nem tive a minha filha, tirei a minha filha do ventre para me jogar ela no mundão. Você já foi solteira. Então eu levo uma vida de solteiro. Você entendeu? Eu saio, não tenho compromisso com ninguém. A partir do momento que eu conhecer a sua filha, eu quero ter algo sério com ela. Eu não quero brincar com ela. Então, é por isso mesmo que eu estou preocupada com ela. Eu não te conheço. Ela não é a menina de balada. Então eu quero saber de você, para depois eu conversar com ela. Porque se for só para brincar com ela, já não vai dar certo, William. Porque eu não gosto de brincadeira. Você não me conhece, eu não te conheço. Então pela minha filha eu vou longe. Meu Deus do céu, onde eu vim parar? Se tu quer alguma coisa com a minha filha, tu tem que caminhar junto com ela. Na Bíblia, eu quero na palavra. Quero na palavra. Na Bíblia, eu quero na Bíblia. Eu quero na palavra. É na palavra, é na Bíblia que eu quero. É na palavra. Libera. Naquele dia, eu perdi até o rumo. O que prende, amarra e desvia o homem, são várias coisas. Mas o que liberta é uma só. Jesus. Compromisso e amor. E aí, William, está preparado para viver e se entregar a este amor? Sim, pastor. Amor, não te prometo perfeição. Mas prometo fazer das minhas qualidades colunas fortes para sustentar o nosso amor. Eu te amo, William. Eu sou e sempre serei sua enquanto eu viver. Eu sou e sempre serei sua enquanto eu viver. Eu sou e sempre serei sua enquanto eu viver. Eu sou e sempre serei sua enquanto eu viver. Eu sou e sempre serei sua enquanto eu viver. Eu sou e sempre serei sua enquanto eu viver. Eu sou e sempre serei sua enquanto eu viver.